Fernando Lúcio Vitória falando aí, ó. Aí o William Oliveira falando aí, ó. Dos artilheiros, cinco gols. Então, glória a Deus. Não era nem pra eu estar aqui. Só que não sei por que Jesus me escolheu. E se eu tô aqui é pra honra e glória a Deus. O que é que aconteceu? Por que não era pra você estar aqui? Porque tinha muito mais gente mais capacitada do que eu, melhor do que eu. E Jesus me escolheu pra estar aqui hoje vestindo a camisa do Vitória, jogando uma Série A. Então, toda honra e toda glória é dada a ele. De verdade, nunca imaginei viver um momento desse. Ser artilheiro da Série A, isso é muito especial. Parabéns, William. Para o Bahia, o sítio não foi muito bom, não. Foi pronto direto. Poderia receber a liderança no campeonato. Terminou com o tricolor.